Água, coca, latão, tá lindo, é mais caro, é que é o canal do LN Sucesso, tá bombando de viciado Eu sou eu, pica das galáxias, tô em caixa, perfeito ela em caixa Combino o vinho e a taça, se eu for Tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Tô botando nela, é só catucada no barraco da favela De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Só quando é só quando é bucetinha Só quando é só quando é bucetinha Só quando é só quando é bucetinha Caramba, só quando é bucetinha Água, coca, latão, tá lindo, é mais caro, é que é o canal do LN Sucesso, tá bombando de viciado Eu sou eu, pica das galáxias, tô em caixa, perfeito ela em caixa Combino o vinho e a taça, se eu for Tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Tô de quatro, bota na minha buceta Ponto na minha buceta De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eita caramba, vambora amor De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Só come, só come é bucetinha Só come, só come é bucetinha Só come, só come é bucetinha Caramba, só come é bucetinha